Olá, sejam todos bem-vindos a Petróleo Verde. Apresentamos o lançamento do curso de Operador de Sala de Controle de um FPSO. Este curso destina-se a profissionais operadores de produção ou técnicos engenheiros que atuem na área de produção e que possuam conhecimentos básicos em operações de produção em petróleo e gás. Nesse curso, teremos quatro módulos principalmente. No primeiro módulo, entenderemos o mais importante sobre as respostas à emergência, sabendo como controlá-las com segurança para as pessoas, as instalações e o meio ambiente, conforme as orientações da ouvida. No segundo módulo, veremos sistemas auxiliares de produção. Então, saberemos como funcionam basicamente os principais equipamentos de uma planta de processo, seu monitoramento pela sala de controle, interrelacionamento e isolamentos operacionais e de manutenção, permitindo o adequado uso do sistema de permissões de trabalho. No terceiro módulo, veremos a parte de automação básica. Aí conheceremos nesse módulo como funcionam basicamente os controles automatizados de planta de processo, fazendo ajustes necessários em condições normais e de emergência. E no último módulo, rotinas operacionais, entenderemos como é o dia a dia de um operador de sala de controle, um FSO, utilizando recursos modernos de história de pele, controlando sempre com segurança todas as atividades relacionadas à produção de petróleo e gás. Então clique no botão de compra e junte-se a nós. Venha se qualificar. Vagas limitadas. Vagas limitadas. Vagas limitadas. Obrigado.